E bora para as estreias de terror e suspense no mês de setembro de 2024. Vamos começar pelos cinemas, porque é onde tem mais filmes de terror estreando. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já faz o favor de se inscrever, porque todo mês eu trago essa lista de estreias de terror e suspense pra cá, tanto dos cinemas quanto dos serviços de streaming. E se você abriu esse vídeo é porque você gosta de terror, e se você gosta de terror, você está no lugar certo. Bora lá! Dia 5 de setembro estreia A Vingança de Cinderela, que obviamente é inspirado no clássico Conto de Fadas, então tem basicamente a mesma história. Depois da morte de seu pai, a Cinderela passa a viver com a sua madrasta e as duas filhas dela, e as três, tratam ela muito, muito mal. Um belo dia, a madrasta e as filhas são convidadas pra ir ao baile do príncipe, e a Cinderela, que também queria muito ir, mas não podia, recebe a visita da sua fada madrinha, que arruma ela e bota ela pra ir pro baile. A madrasta e as irmãs não gostam nada de ver ela no baile, então castigam ela severamente. E é aí que entra em cena novamente a fada madrinha, que agora concede a ela a possibilidade de se vingar de todo mundo que já lhe fez mal. No dia em que eu liberei esse vídeo, eu já tinha gravado minha crítica de A Vingança de Cinderela aqui pro canal, então se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card. E dia 12 estreia o remake americano de Speak No Evil, que ganhou o mesmo nome, e conta a história de uma família americana que é convidada a passar o fim de semana na casa de campo de uma família britânica, com a qual eles fizeram amizade nas férias. O que começa como um feriado maravilhoso logo se transforma em uma experiência assustadora quando a família americana vai conhecendo melhor a família britânica e descobrindo que eles não são como eles imaginavam. Aqui no canal já tem vídeo sobre a versão original de Speak No Evil, e é bem provável que eu assista ele pra poder fazer um vídeo comparativo aqui pro canal. Vamos ver quem se sai melhor o original, o remake. E dia 19 estreia o filme A Substância, que conta a história da Elizabeth, uma celebridade que é demitida do seu programa de TV por ser considerada velha demais. A Elizabeth recorre, então, a um programa de aprimoramento corporal que promete replicar as suas células, criando temporariamente uma versão mais jovem e aprimorada de si mesma. Agora ela precisa dividir o seu corpo com a sua versão jovem melhorada e aos poucos começa a perder completamente o controle sobre a própria vida. Esse com certeza vai ter vídeo aqui no canal, porque eu já tô ansiosa pra assistir muito provavelmente por causa dessa pegada de ficção científica que o filme tem, que é uma coisa que eu adoro. E por último, estreando o dia 19, Não Solte. Enquanto o mal toma conta do mundo, uma mãe precisa sobreviver e proteger os seus filhos gêmeos. Eles não podem simplesmente sair por aí atrás de comida livremente, eles precisam estar conectados à sua casa o tempo todo através de cordas que ficam amarradas a eles. Mas quando um dos meninos questiona se o mal é real, os laços que os unem são rompidos, resultando em uma luta pela sobrevivência. Estou aguardando um plot twist, hein? Nada tira da minha cabeça que esse filme vai ter uma grande reviravolta e se não tiver, eu vou ficar muito decepcionada. E agora vamos para as estreias da Netflix. Dia 1º entrou para o catálogo suspense Armadilha em alto mar que conta a história de três jovens que após um acidente em alto mar são resgatados por um barco de pesca. Mas o que parecia ser a salvação delas acaba se tornando um pesadelo porque o capitão desse barco de pesca esconde segredos macabros. Alguém aí já assistiu? Me conte aqui embaixo se vale a pena porque eu não tinha ficado muito interessada não. Mas aí se vocês me disserem que é legal, eu assisto. Dia 3 entrou para o catálogo Pânico 6 que traz de volta os quatro sobreviventes do último massacre e decidem deixar Woodsboro e começar uma nova vida em Nova York. Eles só não contavam que em Nova York eles também teriam que lidar com o assassino. Gente, eu estava jurando que Pânico 6 seria, de forma forçada, é claro, o último filme da franquia por causa da treta toda que teve aí com a Melissa Barreira e tal. Mas não, eu fui pesquisar e vi que o 7 já está entrando aí em produção. Fiquei impressionada. Se vai ser bom ou não, não sabemos. Até porque eles vão ter que inventar uma desculpa muito boa para a personagem da Melissa não aparecer mais. Mas vamos torcer, vamos torcer para ser bom. E na Netflix é isso, agora vamos para a Prime Vídeo. Na Prime temos três filmes de terror entrando para o catálogo e esses três já ganharam vídeos aqui no canal de crítica. Então, conforme eu for falando o nome de cada um, vai aparecendo um card aqui com o meu vídeo de crítica dele. Dia 13 entra para o catálogo o filme mais recente dessa lista, Imaculada. No filme temos a Cecília, uma jovem que acaba de se mudar para um convento na Itália. Um belo dia, Cecília descobre que está grávida, mesmo sem ter feito o que precisava fazer para ficar grávida. E a partir daí ela passa a ser atormentada por forças sombrias e começa a descobrir segredos obscuros do convento. E dia 19 estreia Imaginário, que conta a história da Jéssica e decide retornar com a sua família para a casa onde cresceu. Ao chegar lá, sua enteada Alice encontra o ursinho de pelúcia no porão e decide ficar com ele. À medida que a menina desenvolve apego pelo ursinho, as coisas dentro da casa vão ficando bem sinistras. E dia 23 estreia Morte do Demônio à Ascensão, que conta a história da Ellie, uma mãe de três filhos que recebe em casa a visita da sua irmã Beth, quem ela não via há um bom tempo. Filhos mais velhos da Ellie acabam encontrando o livro dos mortos, leem em voz alta e por isso a Ellie acaba ficando possuída. Agora Beth e os seus sobrinhos precisam lutar para sobreviver escapando da Ellie, que vai tentar a todo custo acabar com a raça de todo mundo. Dos três filmes que estão entrando para o catálogo da Prime esse mês, o meu favorito é A Morte do Demônio à Ascensão. Gente, adorei muito esse filme. Me conte aqui embaixo quais desses filmes você pretende assistir e daqueles que você já assistiu, quais são os que você recomenda. E mais uma vez, caso você não tenha se inscrito quando eu te pedi lá no começo do vídeo, se inscreve agora, tá? Se você gosta de filmes teus, você tá aqui no lugar certo. Beijinhos e até a próxima.